Perdi meu anel no mar Meu amor me trouxe a puxa de presente pra me dar Perdi meu anel no mar Olha a cilanda! Olha a fama agora, hein? É de baixo na lua, bem no meio da praia Bem no meio da praia Olha a cilanda, é de baixo no sol É de baixo na lua, bem no meio da praia Bem no meio da praia Feche pra frente, vejo Feche pra trás, vejo Feche pra frente, vejo Feche pra trás Vamos fazer uma grande roda de mãos na hora Feche pra frente, vejo Feche pra trás, vejo Feche pra trás, vejo Feche pra trás Pode fazer uma grande roda de atras Feche pra trás Feche pra trás, vejo Feche pra trás Feche pra trás Peche pra trás Olha alden no mar Amém. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. 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 Para, para. Para, para. Para, para. 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 Para.